Oi, hoje eu vim aqui falar para vocês sobre bioressonância. Sabe o que é? Não? Então vem comigo. A bioressonância é uma forma de avaliação com um equipamento exclusivo que vai tratar de avaliar a ressonância que existe em você. O que eu estou querendo dizer com isso? Está meio confuso? Então, espera aí. Cada célula tem uma frequência de onda. Cada célula do seu corpo. Seja uma célula, um hepatócito lá no fígado, uma célula miocárdica lá do coração, não interessa. Uma célula, um queratinócito da pele ou um queratinócito do cabelo, não interessa. Qualquer célula, seja onde ela estiver, ela tem uma frequência de onda. Ela tem polaridades. Ela tem íons. E esses íons são permitidos a leitura. E o que é interessante é que a bioressonância consegue ler esta frequência de ondas. Ela pode ler de uma célula saudável ou ela pode ler de uma célula que está alterada. Ela pode ler de uma bactéria, como ela pode ler de um vírus. Ela pode ler de um parasita. Então, todas essas leituras estão programadas em um equipamento. Já foram mapeados, já foram descritos. Já estão em um software e conseguimos, dentro desse equipamento, fazer a leitura de cada sistema, de cada situação, para poder entender quando tem alguma alteração. A bioressonância, então, permite fazer uma leitura de muitos sistemas, de muitos órgãos e de muitas coisas. E com isso, a gente consegue fazer alguns tratamentos também com bioressonância. Trabalhando no mesmo princípio. Trabalhando na frequência de ondas. Trabalhando em cima das alterações. Primeiro, entendemos com a bioressonância o que está errado. Depois, com a mesma bioressonância em um outro equipamento, em um outro processo, a gente trata o que está alterado. A tecnologia e os estudos permitem que a gente possa tratar inúmeras alterações. Ajudar inúmeras pessoas. Então, a bioressonância é mais uma das ferramentas que temos dentro da tricologia para fazer o controle e o cuidado na queda capilar. Lembrando bem que toda queda capilar não vem sozinha. E todas as alterações sistêmicas podem levar à queda capilar. Então, uma boa saúde, uma boa qualidade de vida traz boas respostas para o paciente. Então, as ferramentas são importantes e vão ajudar realmente a fazer um tratamento um pouco mais direcionado. Fica aqui mais uma orientação para você, sabendo que temos muitas coisas que podem te ajudar. Acompanhe nosso canal, que sempre vamos ter uma informação distinta, importante, sobre tricologia para você e sobre o que se pode usar da forma correta na tricologia. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto